Bom, pessoal, no vídeo de hoje, respondendo algumas perguntas de vocês que comentaram em alguns vídeos aqui do canal. Eu não lembro exatamente quem foi, mas eu sei que foram alguns de vocês que têm essa dúvida. Vocês queriam saber a dúvida entre as palavras WITH, NO e WITHOUT. Tá? Primeiro a expressão WITH, NO e a palavra WITHOUT quando quiserem dizer SEM, tá? Que é o oposto de COM, né? COM e SEM, tá? Com S, SEM com S, ok? Então, se você que perguntou isso, você vai tirar sua dúvida hoje aqui no canal. E se você que não perguntou, mas tem essa dúvida, vem comigo e confira esse vídeo. Bom, pessoal, então é o seguinte, pra dizer SEM, né, que é o oposto de COM, eu já disse isso aqui, COM e SEM, né? Em inglês, basicamente, há duas maneiras. Na verdade, há até uma outra maneira que eu já expliquei aqui no outro vídeo do canal, que é, se eu não me engano, o quarto vídeo de como montar frases em inglês. Mas, enfim, hoje eu vou focar nessas duas expressões, tá? A primeira é WITH, NO, é o WITH, que é COM, depois nós temos o NO, sempre assim, juntas, mas, juntas que eu digo, elas vão juntas, mas são separadas, não é uma palavra só, tá? WITH, NO, e a outra sim, uma palavra, que é a WITHOUT, WITHOUT, tá? É uma palavra só, eu quase separei aqui, mas é uma só. E a pronúncia é WITHOUT, tá? Não se esqueça de fazer o som do TH, só que aqui agora é voseado. WITH, WITHOUT, tá? WITHOUT, ok? Então, beleza, sem mais delongas, qual seria a diferença dessas palavras? É o seguinte, pessoal, as duas, como já sabemos, querem dizer sem. Mas, quando usar uma, quando usar a outra. Bom, pessoal, é o seguinte, a WITHOUT, praticamente, você poderá usar essa palavra, essa preposição, em praticamente sempre, sempre, você vai poder usar WITHOUT, quando quiser dizer sem. Vou te passar vários exemplos hoje aqui, tá? Mas é basicamente o seguinte, com WITHOUT, você vai usar com substantivos, ou seja, antes, né? Antes de substantivos, com verbos, mas esse verbo você tem que ter as letrinhas ING, como se fosse um gerúndio, tá? Você tem que ter o verbo com ING, ok? Você pode usar antes de pronomes, de artigos, de possessivos, e até também com a palavrinha N, tá? Para dar mais ênfase. N, tá? Então, substantivos, verbos com ING, pronomes, artigos, possessivos e com N também, ok? Agora, olha só, ao contrário disso, o termo WITHOUT, NO, olha só como ele é mais fácil, né? Ele é muito menos complexo. Você só pode usar o termo WITHOUT, NO, antes de substantivos. E essa é a diferença, tá? Mas chega uma hora que você pode ter substantivo, só, só, eu não consigo falar hoje, né? Chega, repetindo, chega uma hora que você pode ter só um substantivo, e antes dele, você pode ter aquela dúvida, qual usar, então, WITHOUT ou WITH NO? Nesse caso, pessoal, basta você escolher. Tanto faz, você pode usar WITH NO ou WITHOUT, ok? Vou te passar alguns exemplos. Então, olha só, com o WITHOUT, que é o que começamos hoje. Olha só esse exemplo. Você vai numa cafeteria e pede um café, só que você não toma esse café com açúcar. Então, você pode falar, I want my coffee without sugar, please. I want my coffee without sugar, please. Então, você tá dizendo que você gosta, você quer o seu café sem açúcar, por favor. Eu quero meu café sem açúcar. Então, é esse sem que eu tô dizendo, ok? Então, eu quero meu café sem açúcar, por favor. Então, açúcar é o quê? É um substantivo. Você poderia trocar com WITH NO? Claro. Então, como ficaria? Ficaria assim. I want my coffee with no sugar, please. I want my coffee with no sugar, please. No sugar? No sugar. Entenderam, pessoal? Então, aqui você poderia trocar. Agora, olha só o seguinte. Uma pergunta. Eu poderia dizer assim. Can you stand up without using your hands? Can you stand up without using your hands? Então, agora eu usei com o verbo. Eu usei o verbo usar, né? Então, use. Só que, como eu disse, se você usar a preposição once, que é a preposição without, você tem que colocar o ing no verbo. Então, ficaria, você consegue se levantar, você consegue se levantar sem usar as suas mãos? Você consegue se levantar sem usar as suas mãos? Tranquilo, né? Can you stand up without using your hands? Com WITH NO daria? Não. Ficaria, can you stand up with no using your hands? Fica estranho. Então, você só pode usar o without aqui. Agora, com um pronome. Olha só. Vou usar o pronome you. I can't live without you. Oh. I can't live without you. Então, eu não posso viver sem você. Fica legal, né? Então, é uma frase muito fofa, né? Por sinal. Mas, olha só. Se eu usasse o with no, ficaria I can't live with no you. Dá pra perceber? Dá pra sentir que tá errado. Soa mal. Tá? Então, só without. Mais uma agora. Olha só. Vou usar o artigo a. O artigo indefinido a. Que é o A. A letrinha A. How... Você pode ver uma manchete, um livro, assim. Alguma coisa, um vídeo no YouTube que tem o seguinte título. How to survive without a cell phone. Que muita gente não consegue hoje em dia, né? Mas, ó. How to survive without a cell phone. How to survive without a cell phone. Ok? Então, como sobreviver sem um telefone celular. Ok? Com o with no, how to survive with no a cell phone. Soa muito mal. Então, não usem o with no nesse caso. Ok? Mais uma frase agora. Com um possessivo. Com um possessivo his. Poderia ser o her. It's are there. Enfim, vou usar o his. Olha só. Olha só essa frase. You shouldn't leave early without his permission. You shouldn't leave early without his permission. Ou seja, você não deveria sair mais cedo sem a permissão dele. Só que no inglês nós sabemos que nós temos que ter o possessivo antes ali da palavra. Ok? Então, his permission em inglês. Nunca permission his. Como a gente fala em português. A permissão dele. Ok? Sempre o possessivo antes. Então, você não deveria sair sem a permissão dele. Com o with no, you shouldn't leave early with no his permission. Não dá também. Ok? Eu acho que vocês já pegaram aqui a ideia, né? A última. Olha só. You can do your homework without any help. You can do your homework without any help. Ok? Então, olha só que legal essa frase. Você pode fazer seu dever de casa sem nenhuma ajuda. Pegaram? Você pode fazer seu dever de casa sem nenhuma ajuda. Agora, you can do your homework with no any help. Não dá. Ok? Então, with no só com substantivos. Então, dito isso, vou te passar alguns exemplos com with no. Só para ficar aqui justo entre os dois. Então, olha só. Plants cannot live with no water. Plants cannot live with no water. Então, plantas não podem viver sem água. Poderia trocar com without. Poderia. Plants cannot live without water. Soa muito bem também. Ok? Mais uma. The class started with no students. The class started with no students. Então, a aula começou sem estudantes. Ou the class started without students. Também daria. Ok? I would buy this with no hesitation whatsoever. I would buy this with no hesitation whatsoever. Então, o que eu disse aqui? Eu compraria isso sem qualquer hesitação. Ou seja, eu nem perderia tempo. Eu compraria isso. Ok? Whatsoever, pessoal, depois de um outro vídeo eu vou explicar. Mas ele é como se fosse o at all. Tá? Entra em frases negativas para dar mais ênfase. Ok? I would buy this with no hesitation. Tá? Mas se quiser dar mais ênfase whatsoever. Vou te passar uma com at all. Então, olha só. He was able to do that with no effort at all. He was able to do that with no effort at all. Ou seja, ele foi capaz de fazer isso sem esforço algum. Sem nenhum esforço. Tá? Então, eu dei ênfase aqui a essa ação. Ok? Conseguiram pegar? Então, pessoal, é só trocar. He was able to do that without effort. Without any effort. Ok? Poderia trocar com without. Mas conseguiram pegar? Então, você pode trocar o with no com without. Mas nem sempre o without com with no. É isso mesmo. Acho que eu disse certo. Bom, enfim. With no e without com substantivos. With no só com substantivos. E without em praticamente qualquer frase. Tá? Espero que você tenha tirado sua dúvida. Conseguido entender esse assunto de vez agora. Se você curtiu, se tirou a sua dúvida. Soco no like. Compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima videoaula.